Olá pessoal, beleza? Pabllo Chau aqui em mais um vídeo. Veja bem como é que fica isso aqui, ó, pra você tocar. Se você conhece essa música, deixa aí nos comentários. Dó maior. Só maior. Lá menor com sétima. E Fá maior. E repete a sequência. Sequência repetida. Faz esse loop aqui. Até o final da música. Fica assim, ó. Dó maior. Aí você vai tocar assim, ó. Lembra que tem a tônica do acorde, que é a nota principal. Toca aqui a tônica, certo? E aí você vai fazer o seguinte. Tônica e puxa os três dedos ao mesmo tempo para cima. Conforme as cordas que você poderia dedilhar também. Mas aqui você não vai dedilhar. Você vai fazer assim, ó. Um meio dedilhado, tipo isso. Vai ficar assim, ó. Para baixo. Tônica, certo? Depois puxa o indicador médio e anelar para cima ao mesmo tempo. E depois agora vai alternar com o indicador e o médio e anelar junto. Ao mesmo tempo, alternando com o indicador. Assim, ó. Assim, ok? Assim, ok? Primeiro momento. Alterna agora. Indicador. Médio e anelar junto. Indicador, médio e anelar junto. Alternando. E aí você vai fazer esse mesmo padrão. Mantém o mesmo padrão agora no acorde de sol maior. Quando você for fazer o sol maior, você vai fazer o seguinte. Vai tocar com o mesmo dezinho dos dedos, menos a primeira corda. Conforme está aqui. Mantendo a mesma coisa. Tônica na nota sol aqui. Onde está o terceiro dedo. E o lá menor aqui com sétima. Faz o lá menor, tira o terceiro dedo e fica com sétima. Tônica do lá menor. É a nota lá aqui solta. E a mesma coisa que você fez no acorde de sol maior. Agora a tônica na quinta corda. Menos a primeira corda. Faz a mesma coisa. Depois de fá maior. Mesma coisa. Aqui, ó. Tônica na nota fá. Mantém o mesmo padrão. Menos a primeira corda também. E aí você vai repetindo. A mesma sequência. Conhece essa música? Se você conhece, deixa aí nos comentários. Se você gostou, compartilha aí com seus amigos. Valeu. Até mais.